E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre No Coração da Amazônia, do Manuel Filho, com ilustrações do Antônio Maza, um livro que venceu o Prêmio Jabuti na categoria infantil venil, saiu pela Panda Books, essa aqui é a terceira reimpressão, ou seja, é um livro que teve bastante saída, né? E o ano dele pude publicar só em 2017, olha só, é um livro bem bonito, tem um acabamento bem legal. Esse vídeo, pessoal, evidentemente que ele é endereçado a todas as pessoas que acompanham o canal, mas especialmente para algumas turmas dos meus alunos que estudam comigo. Pra quem não sabe, eu sou professor do ensino fundamental também. E nós lemos juntos no último mês esse livro, assim, que eu considero uma pérola, um livro muito bom. E a aceitação no geral dos alunos foi muito boa também. Então, eu queria falar um pouquinho dele pra vocês, ok? E já peço pra você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações, escrever aqui embaixo se você gosta de literatura infantil juvenil, quais foram os últimos livros que você leu, e também pra você me seguir lá no Instagram, Acrópole Revisitada, ok? Bora lá falar de No Coração da Amazônia. Bom, por onde começar um livro que traz tanta coisa legal, tantas discussões? O protagonista desse livro e narrador se chama Hans. Hans é um menino alemão que vem morar no Brasil. O Hans, ele tem os avós, se não me engano é avó, que é brasileira. Então, se casou com o avô dele alemão, foram morar na Alemanha e tal. E a família do pai e a mãe dele são músicos, são músicos de orquestra, etc. E eles foram de viagem pra Manaus e se encantaram com Manaus. Então, o livro se passa em Manaus, no estado do Amazonas. E querem desenvolver um projeto lá. Então, eles abandonam toda a carreira deles na Europa pra montar uma ONG para dar aulas para as pessoas lá em Manaus. É um processo longo, demora, mas eles conseguem, eles vêm primeiro. E depois é que o Hans vem se juntar a eles. Quando o Hans chega, o pai e a mãe já estão bem adaptados à rotina, ao estilo. Até o tipo de roupa que se usa já aqui no Brasil. Eles estão, assim, bem adaptados. Já melhoraram bem o português. O Hans ainda erra bastante o português. Mas ele tenta falar. Então, ele vem pra descobrir esse novo mundo que é o Brasil. Sair, então, de uma cidade na Alemanha e vir para o meio da floresta. Sim, porque não só na zona urbana. Evidentemente que eles passam pela zona urbana. Eles andam, eles exploram a zona urbana de Manaus. Mas também eles vão falar do rio. Vão falar da floresta. Vão falar dos animais. Mas o melhor amigo, ou pelo menos o primeiro amigo que ele faz aqui no livro, é o André. O André é brasileiro, filho de um morador local. Tem uma namorada que se chama Priscila. E o André vai ser meio que o Cicerone, assim, né? Vai ser aquela pessoa que vai acompanhar o Hans nos primeiros passos. Vai explicar as coisas pra ele na cidade de Manaus, né? O André, inclusive, vai ser aluno de flauta do Hans, que também sabe tocar, né? É claro que o Hans vai frequentar o colégio. Ele ainda tá ali na transição do ensino fundamental pro ensino médio. E o Hans, assim, ele, apesar do grande calor e tal, que ele sente bastante sufocado, às vezes, pelo calor, né? Mas ele gosta de imediato do lugar. Ele fica encantado com várias coisas. Ele faz um amigo lá numa instituição que ele vai visitar pra conhecer mais algumas espécies animais. Ele se encanta com o teatro, né? Que é um teatro realmente bonito, pra quem não conhece, sim, é um lugar muito, muito bonito. E a gente vai ver pelos olhos do Hans, então, como a coisa vai acontecendo. E aí vão entrando algumas questões muito polêmicas. E o que nos faz, assim, eu não sei se dá pra chamar assim, eu tô talvez exagerando, mas que o livro tem certos aspectos do tal romance de tese, né? Ou, pelo menos, do embate de teses. Porque a gente tem aqui vários confrontamentos de opiniões muito bem marcadas a respeito de várias questões do local. Por exemplo, o Hans, quando... O Hans, na verdade, ele é chamado pra um jantar na casa do André, e lá eles comem carne de peixe-boi. Bom, peixe-boi é um animal ameaçado de extinção, é crime consumir a sua carne, mas eles comem num almoço lá. E o André, assim, ele se escandaliza depois que ele sabe, ele fica transtornado com aquilo, porque, enfim, é proibido, né? E a gente entende as motivações dele de ficar muito transtornado com isso. O André já pensa diferente. O André fala, olha, a gente não tá toda hora matando os animais da floresta. De vez em quando não tem problema. Esse foi um caso muito específico, porque foram pescar, pegou ele na rede e ele não conseguia voltar pra habitar. Então, o André tenta, de certa forma, dizer, olha, a coisa não funciona por aí. E o Hans, ele é muito severo, sabe? Ele aprende que lei é lei e não se desrespeita a lei, porque a lei não depende de contexto. A lei depende de ser aplicada ou não. Fez isso é crime, não fez, ok. Então, pra ele é crime. Então, o André vai, assim, dar uma aula de contexto, assim, pro Hans, que é muito interessante, pra falar das situações das pessoas que moram na beira dos rios. Porque tem isso também, né? A VAR tem momentos que a gente vê que mostram os barcos levando a população pra lugares bem ermos, assim, bem longe da capital e que o acesso é apenas fluvial, né? Apenas por rio. E eu vou ler um trechinho pra vocês aqui que fala justamente o que o André pensa e mostra pro Hans o contexto que ele não tem condição de chegar. Não é proibido, por lei, caçar peixe, boi, anta, jacaré, piranha e até urubu? Sim, é. Então, como é que vocês comem a carne desses bichos a toda hora? Acho que você não sabe como é a vida de quem mora na floresta. Eu já percebi que é uma vida dura, cheia de dificuldades, mas me parece que tem muita comida por lá, peixes aos montes, que é uma carne saudável. Não sei. Pra que as pessoas precisam comer peixe boi? Não é tão fácil assim comer peixe boi, é difícil. Você deu até sorte. Ninguém mais caça, só se caem na rede. Se estiver atrapalhando a pescaria, aí o pessoal mata e come. Mas tá errado. Hans, o que você queria? Você pensa que é bom comer peixe todo dia? Que não enjoa? A gente não sai na floresta matando tudo que é bicho que vê. Só faz isso quando tá com fome. Eu mesmo já comi de tudo, macaco, anta, até onça. Quando o rio está muito cheio, fica difícil pescar. Você já precisou sair no meio do rio com chuva para tentar pescar porque está com fome? Não é fácil não. É até perigoso. E a roça? Muitas vezes não vai pra frente. A gente planta mandioca, batata. Mas aí, numa distração, o catito aparece e come tudo. É muito difícil. Pra você ver, então, aí que o André contextualiza bastante e mostra, né? Porque na opinião do Hans parece que as pessoas estão entrando e matando, né? Olha, é uma questão polêmica. Você aí que tá me assistindo pode ter uma inclinação pra um lado ou pro outro. Mas eu acho bem interessante as colocações do André. Não sei se são verossímeis, não tenho conhecimento se na vida real, na realidade, essas pessoas, esses caboclos, que vivem às vezes do rio e que às vezes o rio não dá exatamente o que comer pra eles, se eles realmente caçam esses tipos de animais, etc. Mas é um embate bem interessante. E um embate que envolve, então, muitas apresentações de muita coisa pro próprio Hans que não conhece. Muitas frutas, muito tipo de madeira, vocabulário local, inúmeras coisas da cultura local que vão aparecendo. E o que é muito interessante, mesmo pra nós, pras pessoas que não são da região lá, que não estão acostumadas ou familiarizadas com a região, nós também sentimos como estrangeiros, de certa forma, porque a gente também aprende algumas coisas e descobre algumas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, eu moro no sul do país, moro no estado do Paraná. A diferença do Paraná para o estado do Amazonas é muito grande, assim, é quase como se estivéssemos em países diferentes, né? O Brasil é um país de proporções continentais. Então, a gente também tem essa coisa da descoberta, do novo. Porque, apesar de a gente já ouvir bastante falar da floresta amazônica, parece que nós, brasileiros, no geral, nós a desconhecemos. Há outras questões polêmicas, né? Sobre o tráfico de animais, por exemplo. Tem uma cena que um alemão tenta escapar pelo aeroporto, levando animais, e ele é preso. E o André já automaticamente fala assim, é alguém da sua família. Ou seja, também é uma maneira muito seca de ver, né? Como se todo estrangeiro viesse aqui para roubar animais. A gente sabe que muitos vêm. Mas que a questão também não é essa. A gente não pode ser tão maniqueísta nesse sentido. E a Priscila, namorada do André, apresenta uma outra menina, que é a Midori, que também vai ali desenvolver um afeto com o Hans, que talvez possa pintar um namoro também entre eles ali. Mas o primeiro encontro dos dois, assim, é catastrófico. Por quê? Porque a Midori tem uma opinião muito forte, realmente oriunda de uma orientação dos pais dela, que são fazendeiros. Aí mora um problema, porque eles defendem que não haja as terras indígenas. Eles querem levar o progresso. Eles estão com esse discurso de que os caboclos são preguiçosos, os indígenas são preguiçosos, e a população local é preguiçosa, e que os fazendeiros vão plantar e dar o que comer a população. Essa é uma falácia que a gente sabe que é... Eu acho interessante o Manuel Filho colocar isso aqui, porque a gente sabe que é uma falácia essa coisa, porque a gente já destruiu o Cerrado Brasileiro. A gente está a ponto de destruir o Pantanal. A gente está, cada vez mais, desmatando a Amazônia para construir pasto. Então, assim, com essa desculpinha de que nós, os agricultores, somos benfeitores, porque nós estamos alimentando a população, é uma falácia enorme. Com todo respeito a agricultores que são honestos aí, mas a gente sabe que é uma parcela muito pequena que está realmente preocupado com preservação, ganho, é claro, porque a gente não pode tirar isso, e também alimentar as pessoas. Então, o Hans tem embates violentos em relação a isso com a Midori, e também sobre a adoção de um papagaio, a adoção de um pássaro ali, que não volta para o seu habitar, etc. Ele acha errado adotar. Então, tem outro embate muito grande aí. É uma narrativa gostosa, gente, fácil de ler. A linguagem é bem tranquila. E por mais que também não tenham grandes ações, grandes acontecimentos e desenvolvimentos, um desencadear de grandes ações, é muito interessante porque a ação é quase que para dentro de si. É o olhar do Hans olhando para as coisas, aprendendo com as coisas e internalizando aquilo. É o olhar de alguém que é de fora, que está vindo para cá e está tentando se habituar a morar no Brasil, mas especificamente em Manaus. E aí, gostou da resenha? É isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês já leram o livro, mas está bem legal. As ilustrações também bem bonitinhas do Antônio Maza. E, bom, mostra que é bom porque ganhou o prêmio Jabuti. Então, se você leu algum livro nesse sentido, ou leu esse livro aí, escreva aqui embaixo. Se você gostou, se não gostou, pode me indicar algum livro no mesmo assunto, no mesmo gênero, tá bom? E nos vemos, então, num outro vídeo. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima!